Bora lá, gordinho. Bora, gordinho. Pronto? Bora, gordinho. Pronto. Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos. Anísio. E estamos aqui para falar da adaptação da HQ nacional do que poderia ser o primeiro grande filme de um herói nacional, veja só. Estamos falando de... O Doutrinador, criado por Luciano Cunha. Tomei sem palavras ainda, porque não basta estar esse calor infernal que está hoje aqui em Brasília. O filme, enfim... Mas antes de falarmos um pouco mais do filme, pedimos encarecidamente que se inscreva aqui no canal. Seja um Doutrinador do like, deixe teu like no final do vídeo. Compartilhe, chama todo mundo para participar e depois conheça nossas redes sociais que são... Segue a gente lá no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Crítica gratuita, tudo junto, fácil de encontrar. Não tem mistério, é tranquilo. O que não é tão tranquilo assim... Cara, é difícil. Cara, vamos para uma rápida sinopse. Vai! Em O Doutrinador temos um policial de elite em que ele perde a sua filha e com isso ele quer fazer justiça com as próprias mãos e ir atrás dos corruptos políticos e também empresários. Mas essa é a deixa dele. Enfim, ele cansou de seguir a coisa de... Você prende as pessoas e solta aquela coisa toda do mecanismo que a gente já ouviu falar aí na série da Netflix. É, basicamente assim, o que o filme vai te mostrar, tá nas HQs também, ele tem esse start quando ele vê que as coisas não estão funcionando como deveriam e basicamente ele sai tomando atitudes não muito bem pensadas. Sai metendo bala, sai matando e tal. Literalmente, ele realmente mata mesmo. É, tipo, dá para dizer que ele seria, sei lá, um justiceiro à brasileira, assim. Só que, cara, o filme tem graves problemas. Não são pequenos, são graves problemas. Uma canastrice desnecessária de diversos personagens. É, isso foi um consenso, né? Foi, foi. A gente saiu ali da cabine, a gente saiu para trocar uma ideia ali com o pessoal lá do Razão de Aspecto, do Sete, o Guilherme da Amada Crítica, o Felipe lá da Primeir Line. E é meio que foi consenso geral, assim. A canastrice foi levada a um novo patamar com esse filme. As sequências de ação, elas não têm impacto. A comparação que eu fiz é mais ou menos assim. O filme, ele te vende uma ideia que ele poderia ser um justiceiro ou o demolidor da Netflix. Só que, na hora da pancadaria, ele te entrega um punho de ferro primeira temporada. Ou seja, tu tem uma coreografia sendo executada em slow motion, em ângulos que não favorecem e não há impacto. Apesar do filme ter até uma certa violência. Não, uma coisa, mas eu acho que uma coisa não conversa com a outra. Tu pode arrancar a cabeça de um cara e não tem impacto nenhum nisso. Eu pensei que o filme não teria mais essa pegada violenta. Ele é até violento em algumas partes. Eu achei que tem sangue, essa coisa toda lá. Alguns assassinatos, os bens, você fala, caraca, tá. Mas essa coisa realmente da canastrice, essa coisa está bem evidente no mostrar essa coisa bem característica, que seria os políticos brasileiros, aquela conversa, né? Num bar ali conversando de como eles vão definir a bancada, quem vai ser o candidato que eles vão apoiar para isso. Para isso ficou muito, realmente, canastrão e o tanto quanto bobo. É, ficou... Ficou bem evidente. Nós somos o mal, você é o doutrinador, então você tem que acabar com esse mal pela raiz, né? Lá se exalta muito a questão também da corrupção enraizada do Brasil. Aquela tudo que já faz parte do mecanismo de como tudo funciona e tal. O filme, a gente, não sei se a gente pode até dizer isso, mas o filme, ele é, pelo menos para mim, passou-se a percepção que ele é dividido em três atos. Como ele se torna doutrinador, o que que ele vai... Na segunda parte, o que que ele vai fazer para, enfim, fazer justiça com as próprias mãos. E a terceira parte, que é o desfecho em que, literalmente, ele toca o terror no final. E aí, enfim, o que a gente sabe é que tem uma série já prevista para o próximo ano. Isso. Em parceria com a Space. Mas, assim, eu acho ruim a gente sentar aqui e falar mal de filme nacional, assim, né? A gente tem... A gente não tem muita opção de filme nacional. E, realmente, a gente foi com uma expectativa até legal para o super-herói, né? Um herói brasileiro e tal. Só que, cara, realmente, a maneira como foi conduzido tudo ficou muito... Não dá. Não ficou legal, cara. E você não vai... Enfim, acho que não empolga muito, assim, cara. Pelo menos a gente não empolgou. E muita gente também, né, velho? É, na realidade, sendo bem curto e grosso, eu não tenho coragem de recomendar o filme para nenhum público. Porque, cinematograficamente falando, ele não agrega nada. Sim, ele não tem esmero técnico, não há... É tudo muito flat. Ele é muito flat, assim. Tipo, ele não te impacta em nenhuma forma. Uma frase bendita, uma interpretação muito bem feita. Não. Não tem nada. Não tem absolutamente nada ali que se sobressaia. Então, cara, resumindo, como é um filme nacional, se eu não me engano, eu não sei se é o Cinemark ou o Kinoplex, tem algumas promoções durante a semana para filmes nacionais que tu paga mais barato. Se tu quer se arriscar a assistir, é mais ou menos o que eu disse sobre o Venom. Vá na sessão mais barata possível e vá por conta e risco. Porque eu não tenho coragem de te indicar esse filme, não. É uma pena. Eu adoro o cinema nacional. Para mim, um dos melhores filmes do ano até agora é O Banquete, ainda segue sendo. E é horrível concluir que esse filme é praticamente um desserviço, assim. Então, não gosto de bater, mas a realidade é essa. Não consigo ver algo que se salva ali. Tem algumas tomadas aéreas bonitas. É o que eu gostei foi isso, algumas externas e tal. Tem algumas cenas em que ele tá no telhado e aí não tá acontecendo nada, mas tirando isso... O próprio efeito da máscara ficou muito legal, cara. Mas é só... É isso, assim... É pouco demais... A gente tenta se esforçar pra ver o que foi legal no filme e tal. Pra tentar não falar o que tem de mais negativo no filme. Mas não aparece, não vem. Não, não dá. Não dá. Eu acho que é isso, é uma tristeza, é uma pena. Fica aí, então, a expectativa pra quem sabe na série um melhor desenvolvimento, que esse é mais investimento ou com episódios de curta duração tu consiga investir melhor aí pra ter um resultado mais positivo do que esse, que definitivamente não faz jus às HQs que foram muito elogiadas quando foram lançadas. E houve uma expectativa muito grande para com o filme. Eu acho que é por isso que a decepção é ainda maior. É isso? Mas é assim, cara, a gente foi pro cinema, mas assim, acho que não seria nenhuma produção rolo-diana estilo Marvel nem DC. Claro, a gente poderia exigir isso. Mas realmente eu acho que faltou um pouquinho mais da atuação, sabe, cara? Faltou muito. Realmente das lutas mesmo. Muito. E dessa coisa dos políticos serem, dessa forma canastrando, realmente não dá. É porque qual que é o problema? Eu vou resumir aqui. Tu tem ótimos exemplos de filmes com impacto, filmes com boas atuações e filmes com políticos como Tropa de Elite 1 e 2 e tu tem a própria série da Netflix, O Mecanismo, que aqui a gente deixou muito bem claro, não tem nada a ver com posicionamento político, a gente não tá ligando pra isso. No filme, tu tem bons exemplos do que já foi feito e nada foi seguido, tentou ser algo novo que não faz valer. Não vale a pena, não consigo indicar pra ninguém e é uma pena. É isso. Fica aí a deixa, né? Quem sabe a série realmente seja melhor. Fica a expectativa. 2019. Beleza? Feito. Então, gurizada, me dou aí muito isso. Muito obrigado. Beijo, abraço e tchau. Fomos. Valeu, falou. Valeu, tchau, tchau.